Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, mano, trazendo mais vídeo para vocês. O vídeo de hoje é quarta-feira, treinos da guriçada, mano. Já selecionei aqui alguns treinos feitos por vocês, beleza? Então vamos lá. Eu selecionei 4 treinos aqui. Peguei o do Sunny aqui, hashtag Pulse Vagabos, o Dunk para Vagabos do TWT Clash, Defesas for Vagabos do Gizika e aqui do DD, né? NN Basic Training, mano. Vou começar pelo primeiro aqui, Pulse Vagabos do Sunny, beleza? Vamos dar um playzinho aqui, vamos ver qual que vai ser desse treino, né, mano? É uma pinha da hora, vamos ver, a bola vai bater lá. Ô, louco. Ai, ai, ai. Tá. Ó, quase foi. Quase deu. É isso aqui o treino, mas tem que... O carro sai muito estranho da parede, cara. Você é louco. Gol, gol. Ó, bonitinho. Bonitinho, vagabito. Ô, bonitinho, mano. O carro sai muito zoado da parede nesse treininho aqui. Isso é engraçado. Deixa eu ver se vai ser um dunk. É? Nossa, é um dunk. A bola vem rápida. Não. Não foi de primeira. Tá zoando. A bola bateu na trave. O único lugar, ó, em cima. Eu tenho que melhorar a minha ponta. Agora foi. Eu tenho que melhorar a minha pontaria, mano. Às vezes, quando eu vou jogar ranqueado, eu chuto muito na trave ou do lado, mano, né? É muita loucura, tá ligado? Acho que é um redirect. É, é um redirect. Aqui, ó. Dei. Ah, não. Muito em cima. Tem que chutar um pouquinho mais pra baixo na trave. Travessão, mano. É isso que eu tô falando. Opa, agora errei tudo. Errei tudo e mais um pouquinho. Ó, esse gol foi bonito. É legal quando acerta, né? Um redirect assim. Principalmente em ranqueado assim. É louco, mano. Ó, da hora. Da hora o gol. Vamos escrever um... Vai, vai fazer um silim shot. Um silim. Hum, na trave. Travessão, quer dizer. Não vai entrar de primeira nunca comigo. Nunca, opa. Dizem que eu errei. Errei feio. Errei feio. Ah, mano. Caiu um pouquinho antes de acabar o tempo. Tem que ser ligeiro. Ó, dei. Ah, não. Essa aqui foi mentira. A bola não tem como ter pingado antes. É impossível. É impossível. Agora foi, tá. Uma coisa que é impossível é a bola ter caído no chão antes do tempo ali, mano. Ah, ali. Aquela foi impossível. Isso aqui é um silim também. A gente vai pro silim porque essa aqui tá melhor pro silim do que a de antes. Ah, eu sabia que eu errei. Eu vi que a bola ia bater no chão. Du. Foi. Tá, de segunda. Isso aqui foi. É que essa bola era mais propensa pra fazer o silim. Apropriada. Ai, tá. Entendi. Tem que sair aqui, ó. Já dá o pulo. Põe um pouquinho melhor embaixo dela pra subir. Tipo assim, ó. Subir um pouquinho mais. E a gente leva a bola assim. É. 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 Considerável. Considerável esse golzinho. Vamos deixar. Dunk? Acho que é. Dunk. Aqui no travessão. Eu não podia ter perdido esse dunk não, mano. Esse rebote é facilzinho. Ah, perdi de primeira. Facilzinho até. Deixa eu ver esse aqui. Calma aí. Se o meu gol é esse. Tem que dar aqui e virar o carro assim. Tá, deve ser isso. Eu errei de primeira. Tá fazendo um pouquinho melhor, né? Quem sabe. Olha lá. Ah, na trave. Na trave e depois foi na linha. A gente quer direto no gol. Ou no dunk. Nossa, no ângulo direto. Eu fiquei esperando a bola bater na trave e descer. Mas ela foi no ângulo seco, mano. Vamos ver. A bola vai aqui no meio da área. Quer ver? Ó, sabia, mano. Ai, 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 ai. Ah, no travessão. Travessão, mano. Tem bolinha. Vem. Ah. Pouco. Pouco. Do. Nice, mano. Eu gostei dos malabarismos que eu fiz aqui. Só o chute que não foi tão decente assim. Fiz um negócio muito louco, mano. Ah, o chute saiu meio errado. Foi da varinha. Gostei. Gostei. Isso quer ser um dunk? Do jeito sim. Calma. Câmera do carro aqui. Ah, não. A bola desce um pouquinho antes. Então, a gente já vem aqui, ó. E completa. Ah, não. Um segundo só. Não pode deixar a bola cair. Então tem que vir mais perto. Travessão. Não creio em uma possibilidade tão possivelmente impossível. Gol. Nice. Esse foi o último. Ah, mano. Esse treino tão da hora. Foi o último. 0% da hora aí o treino. Não fiz nenhum de primeira. Bateu da maioria no travessão aí. Treino do Sunny. Vamos ver esse aqui agora do Clash. Dunk para vagabes. Então só dar o playzão aqui, né. Vamos ver. Se é dunk, vamos respeitar o... Ai, calma. O toque. E... Faz o dunk. Vamos tentar respeitar o título. Fazer uns dunk aqui. Ó, mano. Esse aqui foi um perito de surpresa. Fez uma bola ali. Mas try hard que isso é impossível, né. Eu nem girei o carro. Foi só reto. Vamos ver a bola. Calma. Vamos deixar pingar e fazer o dunk assim, ó. Nice. Nossa, errei feio. Ah, errei o kick. Tem que ir menorzinho assim, ó. Nossa, quase fiz uma coisa muito louca. Calma, eu tô errando o kick. É legal pegar assim de cima, porque se eu deixar cair não é o motivo do treino. Tá, não foi dunk e tudo mais, mas tá valendo. Vou ver se aqui... Ah, se aqui a bola sobe. Tá. Nossa, já errei. Se aqui a bola sobe. Vamos mais com calma. Tocar. E... Não, bateu no teto. Aqui, ó. Pei. Ira. E... Não! Era pra pegar na parte... Opa, me esqueci. Era pra pegar na parte de baixo certinho. Não deu muito certo. Ah, agora esse aqui vai. Aqui eu não erro. Esse eu não erro. Esse aqui foi um pouco mais fácil, porque a bola veio... Eu chutei, na verdade, ela é um pouco mais baixa, né. Aí o rebound dela ficou mais fácil pra eu me pegar. Nice. Vamos ver. Mano, se é dunk, eu vou ter que chutar... Ai, calma. Nice, mano. Ó, tá valendo. É dunk. Foi um dunk? Foi. Foi merda? Foi. Mas... Mas... É... Tá, tá considerável. Isso aqui é a mesma coisa. Acho que desse lado... Não. Vai ser que no gol, não. A gente não quer gol seco assim, não, né. Que graça tem. I don't believe it, gol. Beleza. Esse aqui foi um pouco melhor que o do outro lado. Aquele do outro lado foi rasteirinho. Esse aqui foi mais de boa. Aí, calma. Toca. Ai. A bola vai pra frente, tem que tocar. E... Completar. Nice. Eu achei que tava com 0 segundos. Se ela batesse na linha e não entrasse, ia ficar bolada. Depois eu vi que tinha 5 segundos ainda. Esse aqui é um dunk normal. Esse aqui... Ah, aqui. Esse aqui não vai errar, mano. Ah, acho bom. Acho bom não arrar esse aqui. Esse aqui é aquele famoso dunk... Partidas casual, né. A bola vem rasteiro, você só levanta e vai com tudo. Esse aqui é a mesma coisa. Vou lá, tô um pouco mais longe. Calma. Dá aquele toquezinho com... Ai, não. Errei. Errei ali na hora de girar meu carrinho. O negócio é subir assim. Dá o toque e só... Com... Mano, bateu na parte de... Sei lá o que aconteceu. Ah, bateu no teto. É, bateu no teto. Já ferrou com tudo. Bate aqui. Levanta o carro. Tutorial. Toque. E... Completa. Nice. Agora sim. Agora sim, mano. Gostei. Esse aqui foi aquele lá rapidão, mano. Eu gosto de fazer gol assim. Tu pega, já levanta, já toca e já completa. Isso aqui é... Ó, 113 por hora. Nem o melhor goleiro do mundo ia defender isso aí, mano. Vou ver a bola. Ai. Tá, entendi. Ai, calma, calma. Vem aqui... Entrou. Eu achei que não ia entrar. Eu dei um toquezinho, a bola subiu. Eu até achei que a bola ia voltar ali no travessão, né? Ah, não. A bola pingou. Tá, entendi, entendi, entendi. A bola vai bater ali. A gente tem que subir um pouquinho mais porque a bola... E a gente desce agora. É, foi um pouquinho feio. Esse foi um pouquinho feio. Foi o último, né? 10 de 10. Beleza. Fiz 40% aí. Fiz 4 dos 10 treinhos que a gente tinha de primeira. Vamos aqui para o terceiro, então. Eu já fiz esses dois. Vamos fazer agora esse aqui de defesa. 10 defesas for vagabundo, mano. Então vamos ver qual é que é das defesas aqui. Defesa geralmente é um pouco mais fácil. Vamos ver. A bola vem aí. Aqui a gente tira. Tranquilo. Tranquilidade. Vamos lá, vamos lá. Esse mapinha é uma piana da hora, né? Eu curto, mano. Eu curto o Champions League. Ai. Tirei. Ai. Eu pareço aquele meme lá da mulher que tomou o tiro lá. Quem conhece sabe, né, mano? Vamos ver. A bola caiu ali. Tirei. Nice. Nice. Esse aqui é o half flip. Nossa. Quase que não deu. Ó. Esse aqui foi rapidinho, mano. É o... Fazer o half flip. E já sair com o boost para defender. Nossa. Foi por um pouquinho. A bola vai bater lá. A gente já voa aqui. Tira. 4. Por enquanto 100%. Vamos tentar fazer 100%. Ó. Não é impossível, mano. Quer dizer. Não vi as outras fases ainda. Mas... Ó. Não parece ser impossível. Vamos lá. 5 de 5 já. Vamos ver o próximo. Vamos com tudo no 100%. Tirei. Nice. Nice. Por enquanto, só no 100. Só no 100. Vim aqui. Nossa. Quase que eu não pego. Mas também foi uma tirada boa, mano. Quantos por hora que foi isso? Há quantos por... Hora. Ah. Achei que tinha sido bem mais. Ah. Foi uma tirada boa. Minha bola sobe. Ai. Não. Calma aí. Vamos fazer isso aqui, mano. Eu não entendi. A bola não entra. Então eu acho que... Tá. Eu entendi. Tem que fazer o clear. Tô errando aqui. Nossa. Miss click. Não sou muito bom de fazer isso não, mano. Ai. Tô errando. Ah, mano. Tô errando tudo. Ah. Isso aqui é da hora de treinar. Beleza. Acertei. Finalmente. Eu não sou muito bom de fazer esses clear assim. De já prever o rebote dela. Mas gostei desse estilo, mano. Achei da hora. Não sou muito bom nisso. É bom treinar mesmo. Defendi. Que defesa estranha que eu fiz agora. Meu Deus. Achei que a bola ia vir bem mais rápida. Eu já voei ali. Ela veio devagarzinho. Quase fui enganada. Quase fui enganada. Vai picar. Tiramos. Tá. Foi 9, né? 9 de 10 de primeira. 90%. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, mano. Minha matemática tá com... Tá. Vamos lá então pro último treino. Eu gostei daquele estilo ali de... Quer dizer. Eu acho que a intenção era fazer o clear, né? Gostei, mano. Gostei. Vamos aqui pro último treino. Todos tinham 10 fases até agora. Esse aqui tem 15 agora. Do DD. NN Training Basic. Vamos ver. Que é esse aqui? Esse aqui é um... Cílio. Vamos pro Cílio. Vamos pro Cílio. A bola já chegou no kick do... Pai. Nice de primeira. Nice. Nice. Tem que falar nice meio que já com... Com um orgasmo. Nice. Ó, mano. Eu bati com a parte traseira muito louca. Ó. Gostei desse estilo. Esse aqui é um redirect. E ó, mano. De primeira. Dois já de primeira. Se eu fizer 100% agora também... Não. Jamais disso. Acho que gostei. Fazer 100% desses de chute é bem mais difícil. Eu acho, né? Pelo menos. Porque... Ah, não. Ai. Ai, ai, ai. Já errei. Já errei. Tá. Eu subi muito... Muito pouco. E meio devagar. Tá. Toquei errado. Se quer manter a calma. Toca. E... Só vai levando na calma. Dubai. Beleza. Vamos ver o que se trata desse aqui. A bola vai aqui. Tá. Beleza. Se quer a bola aqui. Que aí já vamos... Não, mano. Meu carro bugou. Ah, meu carro bugou na bola. Eu queria fazer um negócio um pouco diferente. Não dei muito... Céu. Prensei. Prensei a bola no atravessão. Ela desceu. Ó, eu juro pra vocês. Que se eu fizesse aqui em ranking. A bola ia subir. Ia voltar lá no gol. No meu gol. Tá ligado? Aqui já que é treino. Ela entrou. Ah, isso aqui é um all drag. Não. Isso aqui não é silenão. Isso aqui é um drag. Bola vem rasteira. A gente já leva... Ah... Nossa. Tentei fazer uma coisa... Muito louca. Na real não tentei. Ela meio que... Meio que eu errei. Depois tentei consertar. E não deu muito certo. Tô. Nice. De segunda. Bola dragzinho aqui, né? Básico eu faço direto ao drag. Ah, não. Pulei. Ah, eu pulei sem querer agora. Já perdi o meu... A minha chance de fazer de primeira essa fasezinha aqui. Nossa. Errei muito. É fácil, né? De fazer silencio nesses cantinhos, mano. É só dar o toquezinho desse... E dei. Olha. Eu prefiro fazer silencio nesses cantos aqui. Na verdade não é que eu prefiro. É mais fácil. Então eu acho que... Se você... Ai, não. É. É. Eu apertei R sem querer agora, mano. Você é louco, mano. Podia ter feito de primeira agora. Mas foi da horinha. Eu tava falando antes, ó, mano. Se você tá aprendendo a fazer silencio, aprenda mais a fazer nesses escanteios aí. Acho que tá mais fácil. Pra fazer. Não sei. Gol? Quase. Quase fiz um gol cagado. O bala bateu no teto lá. Quase que entrou. Errei. Vou pegar posicionamento. Ó, foi. Nice. Nossa. Que paulado. Gostei. Gostei dessa fasezinha. Interessante. Interessante. Isso aqui. Ah, não. Isso aqui vai ser um dunk. Ah, errei. É difícil calcular um pouquinho, certo? Não, não. É, sabia que tinha errado. Eu fui muito pro meio. Tem que fazer sem a câmera da bola. Nice, mano. Ó, sem a câmera da bola. A gente já sabia onde ia cair. Na verdade, em jogo, isso não ia adiantar, né? Já que a gente não ia adivinhar onde que a bola iria pingar. Beleza. Isso aqui, esse vazinho aqui era de boa. A bola só pingou no chão, subiu e nice. Isso aqui é um outro ceiling? Não, ó o drag. Uau, drag. Uau, drag. Drag. Beleza. Fim de primeira. Eu não sei. Eu dei uns três toques nela ali depois. Deixa eu ver isso. Ó, eu toquei ali. Aí, ó. Bateu. Toquei. Eu acho que não ia entrar se não batesse ali por último no meu carro. Isso aqui é condução. Isso aqui é condução. Tá, eu não vou considerar, mano. Foi bom, mas, né? Num toque só, não vamos considerar isso aí não. Tá, errei. Tem que estar em erguer um pouco mais. Ó. Esse aqui tá mais considerável. Gostei. Nice. Nice shorts. Ah, esse aqui vai ser um dunk. Errei, mano. Por porra. Acho que tem que... Na calma, ó. Esse dunk era aqueles... Aquela testa de paciência, mano. Pra ver se você tem paciência de aguentar até dunkar, ó. Tem que ficar só no buchizinho ali. E deu certo. Nice. Ai, calma. Ah, já sei errado. Já sei tudo errado. Bate ali, bate ali. A gente tem que pular aqui. E tocar e... Não, não vai ser. Eu tentei até tentar dunkar agora, mas não deu... Ó, foi direto. Foi direto. Eu queria tentar pegar o dunk nessa fazinha aqui agora, mas... Não vou reclamar se foi direto, né? Ó, toquei. Nice. Acho que é a mesma coisa que a gente fez antes, só que... Desse lado aqui agora. Tá fazendo o ceiling mais uma vez. Nossa, mandei lá na arquibancada. Quer dizer, nem tem arquibancada, né? Mas vocês me entenderam. Vocês... Mano, eu dei uma bicicleta ali na hora de ir pra frente. Ah, não. E a bola ia entrar direto. Tá trolando. Tá trolando. Mano, nice. Beleza. Completamos o treino, né? 15 de 15. 27%. E é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E aí Obrigado.